Olha, um motoqueiro ficou ferido em um acidente no bairro Boa Vista no final da manhã de hoje. A Thaís Travessoli tem as informações pra gente. Nesse momento nós acompanhamos o socorro aqui na rua Jovino do Rosário com a Holanda, no bairro Boa Vista. As equipes do SEAT chegaram no local pra prestar o primeiro atendimento pra esse motociclista. Felizmente, ele já estava consciente logo após a batida. As pessoas começaram a conversar com ele, perguntar a idade e também o nome. Ele respondeu, agora as equipes fazem o primeiro atendimento pra colocá-lo na ambulância. O homem de preto que aparece aqui na imagem, ele é o motorista do veículo Civic que se envolveu nesse acidente. Prefere não conversar com a nossa equipe. Algumas testemunhas que também não querem gravar entrevistas, dizem que o veículo estaria do lado esquerdo quando foi virar aqui pra entrar na rua Holanda, acabou acontecendo a batida com o Civic. Agora a dinâmica desse acidente ainda não foi possível saber. A gente segue acompanhando aqui no local. Que pena, né? Eu fico triste porque é mais um trabalhador que se envolve num acidente aí, né? E os números só aumentam em relação a esses trabalhadores.